Olá, sou a doutora Carolina Scaranari, especialista em reprodução humana, e hoje vou responder algumas perguntas realizadas pelos telespectadores sobre os temas antigos que a gente já conversou aqui. A primeira pergunta é se a pílula anticoncepcional afeta a fertilidade feminina. A resposta é não. Se a paciente começa a usar a pílula anticoncepcional aos 18 anos e ela usa até os 40, a hora que ela suspender o anticoncepcional, a fertilidade dela vai estar intacta, como se ela nunca tivesse tomado anticoncepcional. Só que ela vai ter 40 anos, e aos 40 anos é difícil de engravidar. Então não foi porque a pílula agiu, foi porque ela envelheceu. Então a gente tem que tomar cuidado com a faixa etária em que se quer engravidar. Parando o anticoncepcional cedo, a sua fertilidade vai ser igualzinha, como se você nunca tivesse tomado anticoncepcional algum. Tem uma pergunta super interessante aqui. Doenças sexualmente transmissíveis podem causar infertilidade? A resposta é sim. Existe uma doença chamada doença inflamatória pélvica, é causada por uma bactéria que entope as trompas, pode lesar as trompas, fazendo com que o encontro do espermatozoide do óvulo não aconteça. Mas com relação a essa pergunta, tem uma outra coisa interessante também, que é quando o casal é discordante, ou seja, o marido tem HIV e a paciente não. Não está indicado tentativas de gestação espontâneas, porque ela pode contrair a doença. Então a fertilização está indicada para não haver esse contato sexual. O sêmen é processado e purificado, tentando tirar as cópias do vírus HIV, e a fertilização acontece. Então o contágio nesse momento é muito pequeno. Vamos falar agora da pergunta de um homem. Se eu estiver fértil após o término do tratamento contra o câncer, eu devo usar o esperma que eu congelei antes ou iniciar o tratamento com o sêmen afresco, com o sêmen atual? Os exames feitos do espermograma e a fragmentação do DNA espermático vão contar como que está o sêmen atualmente. Se o sêmen estiver ótimo, nada impede que seja usado ou que a gestação seja espontânea. Agora, se alterações importantes forem encontradas no sêmen, não, tem que usar o sêmen congelado antes. Outra pergunta aqui. A idade importa só para a mulher? É muito mais importante para a mulher. A partir dos 35 anos, a gente tem uma queda importante da fertilidade. Após os 40, uma queda muito pronunciada. Nos homens, a partir de 50 anos, os trabalhos já mostram uma alteração do sêmen ou uma possível diminuição das concentrações. Mas essa alteração que começa aos 50 anos, homens, costuma ser leve. A queda na população feminina é acentuada. Agradeço as dúvidas, super interessantes, e aguardo vocês para os próximos temas. Receber o diagnóstico de infertilidade costuma causar um grande impacto emocional. O casal que não consegue atingir a gestação em um ano, deve procurar ajuda especializada. A medicina reprodutiva contribui na formação dessas famílias com técnicas avançadas, desde inseminação até a fertilização in vitro. Nos casos mais complexos ou de produção independente, existe um banco de sêmen e também doação de óvulos, tornando possível a realização do sonho de ter um filho, que para muitos é a maior aventura da vida.